Quer saber o que acontece de verdade no primeiro dia de gravidez? E que dia é esse? Quer saber? Como é que eu vou te contar? Olá! Eu sou a Mônica Romero, seja bem-vinda! Se você não está inscrita, se inscreve aqui. Se quiser receber notificação de todo o vídeo que é publicado de segunda a sexta, é só clicar no sininho. E se você gostar desse vídeo, dá um curtir pra mim que me ajuda muito e eu fico feliz, né? Vamos lá! Primeiro dia de gravidez. Afinal, que dia é esse? Quando que isso acontece? O que que acontece nesse dia? Para a comunidade médica, o primeiro dia de gravidez é o primeiro dia da sua última menstruação. Por quê? Assim que você menstrua, o seu endométrio está todo escamadinho, né? Ele começa a escamar, começa a esvaziar toda aquela camada que ele fez pra poder fixar o óvulo e não teve. Então, você está se preparando, está entrando num novo ciclo. Então, isso pra comunidade médica. E pra nós, mulheres, que queremos saber quando é que aconteceu, será que é o dia da relação? Não! Primeiro dia de gravidez, a gente vai considerar, são vários dias e eu vou te passar todos eles aqui, tá bom? Então assim, a gente já sabe da comunidade médica. Depois a gente tem um outro primeiro dia de gravidez, que é o dia da fecundação do óvulo, que nem sempre, na verdade, geralmente, não é o dia da relação sexual. Por quê? Porque os motosóides sobrevivem alguns dias dentro do corpo da mulher. E por conta dessa sobrevivência, você tendo relação, por exemplo, 2, 3, 4 dias antes de ovular, tem chance ainda de acontecer a fecundação. Quando a gente ovula, o óvulo só fica disponível, prontinho pra ser fecundado, de 12 a 24 horas. Depois disso, ele não pode mais ser fecundado. Mas aí você fala, ah, mas peraí, mas meu período fértil, Mônica, fala que eu vou ovular hoje, mas meu período fértil continua ainda por dois dias. Por quê? Porque pode acontecer de atrasar um pouco a sua ovulação, ou de ter uma ovulação tardia, então a gente considera um pouquinho mais pra ter uma margem de erro. Mas assim que a mulher ovula liberou o óvulo, só durante 12 a 24 horas, que ele vai ficar ali prontinho pra poder ser fecundado. E quando que acontece essa fecundação? Assim, acontece lá na trompa de falópio, né? Vou deixar aqui a imagem pra você. Então você tem o útero e tem aquelas orelhinhas, né, que vão sair. Aquelas bolinhas que ficam os ovários, ali que acontece a ovulação, e o óvulo vai ser fecundado lá na trompa de falópio. Quando acontece essa fecundação, a gente pode considerar, então, que é uma gravidez, pra algumas pessoas sim, pra outras pessoas não. Então, mas esse seria mais uma condição de primeiro dia de gravidez. E é por conta dessa confusão toda que a gente continua usando lá, tá? Na comunidade médica inteira, o primeiro dia da sua menstruação como dia de uma gravidez, tá bom? Mas aí fala assim, então tá, Monica, então vou considerar que é esse dia. O primeiro dia que eu vou. Aí tem gente que vai falar assim, não, peraí. Teve a fecundação, mas como é que a gente sabe que ela foi bem sucedida? Pois é, depois da fecundação começa uma multiplicação celular. Quando quem faz, né, fertilização in vitro, essa multiplicação celular ainda é feita em laboratório. Antes ainda de colocar lá dentro do útero da mulher. Porque é lá que esse blastocisto, que seria toda essa multiplicação celular, vai começar a implantar no endométrio. Vou deixar um card aqui pra você entender um pouquinho mais do endométrio, a espessura do endométrio pra engravidar. Vou deixar aqui no card pra facilitar a sua vida. Eu acho que eu mostrei do lado errado, porque é pra cá, mas tá tudo bem. E aí o que acontece? Quando você começa a considerar que não foi ali no dia da fecundação, mas foi um pouquinho depois, pode ser na anidação. Quando começa a anidação, que é o quê? Essa multiplicadão de células que ele vai começar a implantar ali na parede do útero. Quando começa a implantar, é que vai ter realmente uma divisão. O que vai ser placenta? O que vai ser embrião? Pois é, ainda não virou feto ainda. É um embriãozinho que vai começar a formar por ali. E aí o que acontece? Tem gente que vai considerar então que vai ser quando começa a anidação, que é o primeiro dia da gravidez. Olha que bagunça. E esse primeiro dia da gravidez pode ser quando? Geralmente cinco dias após a ovulação, que teve a fecundação. O óvulo foi nadando durante cinco dias, até chegar lá, a gente chama de D5, mas seria dia 5, na parede do útero e começar a implantar. Só que daí, a gente precisa saber se por um acaso esse multiplicado de células, ele tá bem, se ele tá legal, se ele foi super bem sucedido, pra poder ser aceito pelo corpo da mulher e implantado corretamente, né? Se a anidação vai ser bem sucedida. Então durante esse processo de anidação, o seu próprio corpo pode falar assim, opa, peraí, a modificação celular não foi legal, não vai rolar, a gente vai ter que eliminar. E aí, quando a mulher faz o exame, por exemplo, antes da atraso menstrual, ela dá um positivo e aí ela acaba menstruando e ela fica confusa, é porque a anidação começou, mas ela infelizmente não foi bem sucedida, então ela foi liberada junto com o endométrio escamando. A gente chama isso de microaborto, mas seria uma menstruação. Por que o microaborto? Porque não vai precisar de curetagem, não vai precisar esperar vários ciclos pra poder engravidar de novo, tá tudo bem, teu próprio corpo já conseguiu se regenerar e você pode já estar pronta pra engravidar. Isso seria o tal do microaborto que pode acontecer. Outros casos que a gravidez é bem sucedida, vamos falar assim que é 25% das mulheres tentantes, que a chance de gravidade é de 20 a 25 por ciclo, é uma chance baixa. Ou seja, além de ter feito a fecundação no óvulo, a multiplicação celular tem que ser tido sim perfeita pra chegar na hora de implantar o endométrio, tá bom, teus hormônios estarem legais, a progesterona ok, sem problemas na tireoide. E aí ele começa a fazer esse desenvolvimento, vai ter a implantação bem sucedida e aí sim uma gravidez. E aí você me pergunta, então tá, Mônica, você contou essa história toda, mas qual que é afinal o dia, o primeiro dia de gravidez? Vamos falar assim que de uma forma popular seria o dia da fecundação, que não quer dizer que seja o dia da relação, tá? Como eu disse, a relação pode acontecer antes. Então pra linguajar popular seria o dia que você ovulou, que você consideraria. Mas pros exames, pros médicos, é sempre o primeiro dia da sua última menstruação. Por que que ele se apega a essa data? Primeiro, porque não dá pra afirmar com 100% de certeza o dia que você ovulou, se você não fez um teste de ovulação, se você não fez um ultrassom pra saber se tá ovulando. A ovulação pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então você pode errar por alguns dias ali. Então a gente usa a data da sua primeira menstruação. Se por um acaso você teve uma ovulação tardia, ele pode recalcular um pouquinho, porque ele vai ter que voltar quase duas semanas. A gente não sabe se a ovulação tardia aconteceu duas semanas depois, por exemplo, do programado, depois do dia da sua ovulação, ele vai ter que voltar um pouquinho. Então ele vai ajustar essa data e vai falar, ó, o primeiro dia é tal. Quando eu falar esse primeiro dia é tal, já vai uma dica aqui de ouro pra você. Vamos supor, Mônica, o primeiro dia da sua gravidez é o primeiro de agosto. Então o dia primeiro de setembro você vai fazer dois meses de gravidez. Dia primeiro de outubro vai fazer o quê? Três meses de gravidez e por aí vai. Por que isso? Porque essa contagem de mês só serve pra gente bater papo mesmo. E pros médicos, tem valor nenhum. Porque um mês é um tempo muito longo pra tanta evolução que acontece dentro do corpo da mulher. Então a gente usa em semanas. Em semanas a gente fica sabendo. Por exemplo, dentro do nono mês você tem um bebê que tá 100% pronto pra nascer e um bebê que é prematuro. Olha só que complicado. Porque o bebê prematuro precisa de cuidados, o pulmão pode não estar amadurecido o suficiente. Então por conta de um mês ser um tempo muito longo com a gestação, a gente considera sempre em semanas. A gente fica sabendo melhor o que que tá acontecendo. E aí tem um gravidez semana a semana aqui pra você também acompanhar toda semana a evolução do seu bebê. Eu espero que você tenha usado esse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.